Começando o meu vídeo, vamos jogar o manguez Nossa, olha que da hora, já fui feio com tudo Ah, não sei se eu vou ser impostor Vamos fazer esse negócio Ai meu Deus Não, não está dando Ai meu Deus do céu O rosa está dando bug Ai tem um negócio lá Estou roubando Vou fazer Vou fazer Vou matar Vou matar tudo Mano, esse budinho Que Ah Isso é um impostor Sabota Ah Sabotei Sabotei Um Não Apaga É Quatro Nove Um Ah Não, não deu Tenho Tenho que fazer esse negócio antes Ah Que coisa Esperava Carregar Vai carregar os negócios para eu fazer de novo Vamos 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 Tô 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 Desculpa, é um marromzinho. Não, esse aqui não é o marrom. Ainda das doina aqui, não tem nada ali. Tem que tomar um marromzinho. Tem como apertar o botão? Tem como apertar o marrom. Tem como apertar o botão. Onde está o marrom? O marrom voltou em mim. Vou ter que agora matar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tô achando que é o azul. Matar só mais quatro pessoas. Ah, ninguém. Matar só mais quatro pessoas. Tem que achar essas quatro. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ali também, ah, já sei, não, já sei, já sei, aqui, não, peraí, aqui deve ter, só que eu sei um lugar onde tem duas, só que eu me esqueci, ah, eu me esqueci, não, aqui, ó, aqui tem, olha nos meus olhos, Ah, não, entrou mais pessoas, Ah, não, entrou mais um lugar onde tem ninguém, ninguém, ah, ninguém, ah, ninguém, ah, eu confuso de game, ah, não, eu vou sair, agora não vou sair mais impostor, ah, não, eu vou sair mais impostor, E aí, eu posso fazer uma outra negação, eu posso fazer uma outra negação. E aí, eu posso fazer uma negação. Eu não tenho que entrar ali. E aí, eu não tenho mais nada? E aí, eu posso fazer uma negação. 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 E aí, eu acho que... A carregada... E aí, eu posso fazer uma negação. E aí, eu posso fazer uma negação. Um... Cinco... Um... Um... E aí, eu não consigo... Então, galera, eu vou parar de gravar esse vídeo. Deixou bastante like nesse vídeo Vamos tentar passar dos 100 mil E gente